Ó, é na cidade de Catanduva que vive a cachorrinha Agusta. Ela ficou conhecida em todo o Brasil por cumprimentar as pessoas que passam por ela. Vai dar a patinha assim, né? Muito legal. E esse show de simpatia chamou a atenção de muitas pessoas. Só quem vê essa cachorrinha esbanjando cordialidade, de repente não imagina o quanto que ela, infelizmente, já sofreu. Magra, doente e bastante debilitada, foi assim que o Jefferson conheceu Agusta. Ele conta que quando ficou sabendo de uma cachorra de um ano de vida abandonada e que não teria nenhuma chance de sobreviver sem muitos cuidados, o customizador de motos e carros, que nunca tinha tido bicho algum, correu para resgatá-la. Isso já faz quatro anos. Ela tinha uma visão de quem estava morta, que tinha, sabe, tinha, já tinha, já tinha, assim, aceitado. Acabou. Era a visão que ela passava, acabou, eu morri, agora tanto faz. Você já teve essa sensação? Foi a sensação de, sabe quando você vai no hospital, ver uma pessoa que já se conformou aqui, estou indo? Era a sensação que ela me passava. Agusta, nome dado por causa de uma marca elitizada de moto italiana, tinha medo de tudo e quase não interagia. Foram meses de muito carinho do Jefferson, até que a cachorra começou a se sentir mais segura. Aos poucos, ela foi se soltando e acabou virando atração na oficina. As pessoas a princípio estranham, porque ela late, né, mas ela late, o cara vai morder. Eu abro, o cara, não, 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 fica tranquilo. Aí eu abro o portão, o cara vai para ela, começa a dar patinha, aí acabou. Aí já vira amigo, já quer brincar, então ela já fez meia parte do negócio. Se o cara queria fechar algum negócio, ela já fez a abertura, ela já fez o primeiro atendimento, já ficou mais fácil tirar o dinheiro do cara. De cachorra acuada e retraída, a Agusta se tornou sociável e receptiva. Sempre alegre, faz amizade com extrema facilidade. E olha, não foi só o Jefferson que mudou a vida da Agusta. A simpática cachorrinha também ressignificou os dias deste profissional. Ela foi o início da mudança, o início do autoconhecimento. O pessoal da frente sabe, eu sempre fui muito, muito estressado. muito, 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 muito nervoso de chegar, de começar a dar coisa errada, sair, quebra tudo, embora, larga tudo. E ela passou a me acalmar. Algumas vezes ela também me irritava, porque ela começava a latir, latir, latir. E eu não entendia, ficava brava com ela. E eu aprendi a borrifar a água para ver se ela aquietava. Mas no fundo eu comecei a entender que ela estava me avisando, meu, pra quê? Relaxa. Fiquei de boa. Que ela vinha brincar. Mas eu levei também algum tempo para entender isso. Hoje eu consigo entender que ela me controla. Com tanto amor para compartilhar, a Agusta tem desempenhado com maestria a tarefa da maternidade. Zelosa não sai de perto da cria. Do dia que nasceu até hoje, ela só saiu ontem à tarde, que eu tentei levar ela para dar uma voltinha. Porque eu senti que ela estava meio abatidinha. Nós vamos levar porque ela adora dar uma voltinha. Adora. Chegou, já vai direto para a caixinha dela para dar o leitinho para o bebezinho dela. Você quer mãe melhor que isso? Para tirar a Agusta do ninho, só mesmo quando o Jefferson a chama para dar uma volta ou ir ao supermercado. Lugar onde ela faz crescer e muito o círculo de amizades que tem. Mas isso é assunto para a próxima reportagem. E aí, você está gostando da cachorrinha Agusta? Essa história continua daqui a pouquinho, tá? Já tem muita gente nas nossas redes sociais, viu, Demora? Vem para cá. Vem para cá. Isso, comentando da cachorrinha Agusta. Ai, mas ela é muito fofa, velho. É, ela é muito fofa, muito fofa. Mas agora, a gente vai voltar lá para Catanduva para continuar acompanhando essa história. Você sabe que a Agusta se recuperou dos problemas de saúde, né? E hoje ela é uma senhora canina, mãe de nove filhos, que ainda rouba tempo para ser recepcionista voluntária no supermercado. É mole? É. Ela acumula tudo isso aí. Gostei. É brincadeira? Então vamos dar mais uma espiadinha. Vamos lá. Mãe de primeira viagem e com nove bocas para alimentar, a Agusta só deixa os filhotes quando o Jefferson a convida para um passeio. Eles costumam dar uma volta no bairro ou ir ao supermercado, que fica a poucas quadras da oficina. E foi aqui na porta deste supermercado que a Agusta saiu do anonimato, virou figurinha conhecida aqui na cidade e viralizou nas redes sociais. Agusta espera o Jefferson bem na saída do mercado e vai cumprimentando a todos que passam por aqui. Um dos clientes achou graça, fez um vídeo com o celular e a imagem repercutiu por todo o país. Seu Ailton recebeu no WhatsApp. Minha filha mandou os parentados a todas já. Porque todo mundo tem cachorro, né? Nós, gato e cachorro. Nós adoramos isso aí. Vai lá cumprimentá-la então? Vai lá. Dona Ângela ficou toda feliz de conhecer a cachorra famosa. Eu vi agora chegando aqui, eu falei, pro meu marido é a cachorra da televisão. Vou lá cumprimentar. Vou lá cumprimentar. Ficou feliz que ela respondeu? Ela tá cansadinha. Fiquei, fiquei muito feliz. Ela tá cansadinha, tá meio debilitada, né? Uma graça, né? Cada um que passa faz um carinho, recebe um aceno da celebridade. Desta vez, a Agusta ganhou até um petisco, como forma de retribuição, por tamanha simpatia. A Josineide quis tirar uma foto. Eu achei linda, maravilhosa. Muito bonita. Simpática, alegre, gostei. É muito carisma. A Agusta, de fato, uma hora ia ver a estrela dela brilhar. Mesmo cansada pelo parto recente e cuidado com os filhotes, a cachorra parece que está sempre sorrindo. E é assim que ela volta pra casa, pro reencontro que agora é tão aguardado. Ah, bimbo, né? Meu Deus, eu tô aqui. Muito legal. Essa história não poderia deixar de passar aqui no Bem na Hora. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Agusta é encantadora. Eu fico imaginando as crianças que passam por ela, como é que devem reagir, né? Porque se nós adultos ficamos admirados com essa atitude dela, imagina as crianças. Não é? Todo mundo quer ir ao supermercado. Todo mundo quer lá pra ver. A Agusta é a prova de que a gente nunca perde nada quando damos amor. Né? Somente pros animais. Principalmente pros animais. É muito legal, gente. Eles retribuem. Isso serve para os animais, para parentes, para amigos, para vizinhos. Serve pra vida. A Agusta nos deu hoje, não é uma lição de vida? Uma lição de vida. E de simpatia, Zé. E de simpatia. Verdade, verdade. Melissa, muito obrigado pela reportagem. Auxílio Medeiros que fez as imagens aí. Muito bom mesmo. Gostamos da matéria. Tenho certeza que está em casa também.